Oi, oi, oi gente! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e a mais uma receita. Eu hoje trago-vos uma receita de bagels, que é algo que me tem impedido há muito tempo já. E eu comecei a fazer bagels em casa e postei algumas fotos no Instagram e desde aí que eu recebo sempre muitos pedidos para vos trazer a receita de bagels. E a verdade é que ela é muito fácil de fazer, tem alguns passos, mas vocês vão ver que não é nada de muito complicado. E já que estamos todos numa onda de fazer pão em casa, então, para além do pão mais simples, mais básico e saboroso que temos vindo a aprender, vamos também colocar mão na massa e fazer algo diferente. E é por isso que eu vos trago então estes bagels que são maravilhosos. Quem não sabe, um bagel tem o formato de um donut, mas não tem absolutamente nada a ver. É um pãozinho, eu gosto muito de o abrir a meio, torrar e servir com geleia, com queijo creme, fica super delicioso. Mas pronto, vamos deixar aqui de muitas conversas, porque como eu vos disse, é uma receita que tem vários passos. Então vamos passar já para a preparação, para vocês verem como é que se preparam. Para fazermos os bagels, eu vou utilizar a minha batadeira planetária, como sempre, com o gancho de massas. Ela até está suja, porque foi de fazer outra massa antes desta, mas não há problema, porque é na mesma massa de pão, por isso nem sequer preciso estar a lavá-la. Bem, vamos colocar na taça 375 gramas de farinha de trigo. No caso, eu estou a usar farinha de espelta, mas podem usar a T55 ou a T65 de farinha de trigo, que vai funcionar na mesma, vai ficar perfeito. Pronto, vamos acrescentar aqui uma colher de sopa de açúcar, vamos pôr ali, vamos pôr uma colher de chá de sal deste lado, 7 gramas de fermento desidratado, já vos falei várias vezes que utilizo este do Aldi, porque é baratinho e funciona super bem, eu dou mesmo muito bem com este fermento. E agora, vamos baixar aqui o gancho, e vamos acrescentar 210 gramas de água morna, é gramas e não mililitros, que é para sermos mais precisos. São então 210, vamos pôr aqui dentro, e vamos pôr a batadeira a trabalhar. Já temos os nossos ingredientes a começar a ficar misturados, vamos juntar uma colher de sopa de azeite, e vamos deixar amassar durante uns 5 a 7 minutos, até ficarmos com uma massa de pão bem, bem lisinha. Trabalhei a massa dos meus bagels durante 8 minutos, e é importante para ela ficar assim neste estado, bem elástica. Eu tenho aqui a taça, e eu vou pôr a levedar, vou untá-la com um pouco deste spray de azeite, e vamos pôr aqui então a massa. O tempo da levedação vai depender muito da nossa temperatura ambiente, da quantidade de umidade que temos, mas o importante é vocês deixarem levedar até duplicar de tamanho. Muitas vezes eu faço isto num dia, e só termino no dia seguinte, e o que eu faço é colocar no frigorífico e deixar levedar durante a noite. Faz uma levedação muito mais lenta, mas leveda super bem no frigorífico, e depois no dia a seguir é só moldar os bagels, e pô-los a cozer. Pronto, vamos passar aqui a massa, na nossa taça, e agora cobrimos. Eu uso muitas vezes estas toucas de banho, lavadas, óbvio, sem ser utilizadas, para tapar a taça onde coloco o pão a levedar. Pronto, e é isto, pessoal. A massa está pronta, vamos tirar aqui este ar, esticar bem, e deixar então levedar até duplicar de tamanho. Bom, a nossa massa já dobrou de tamanho, está aqui nesta taça. Entretanto, o tempo também ficou assim um bocadinho escuro, porque está de chuva, mas mesmo assim vamos continuar aqui com a nossa receita. polvilhem uma bancada com farinha, para começarmos a moldar os nossos bagels. Vamos polvilhar assim, não muita, também não é preciso. E vamos colocar aqui a massa. O que é que eu gosto de fazer? Eu gosto de fazer todos mais ou menos do mesmo tamanho, então eu tenho aqui a balança, para dividirmos em 80 a 90 gramas. Normalmente é mais ou menos por aí, que eu faço os meus bagels. Polvilhar também com um pouquinho de farinha, assim por cima da massa. Sim. É só mesmo o suficiente para ela não se colar, e para a conseguirmos trabalhar. Pronto. E agora, então, vamos dividir. Prontinhos. E aí. Vamos dividir isto mais ou menos em 4 partes, e depois o que eu gosto de fazer é pesar, para ter a certeza do peso. Então tenho aqui a minha balança, e vou ver quanto é que isto tem. Está muito grande, tem 60 e poucas gramas, corto. Pronto, os 92 coloco aqui. E vou fazendo assim, até ter todas as porções de massa. Normalmente eu com esta quantidade de massa que vos trouxe hoje, consigo fazer 7 bagels. É só, ó, esta tem pouquinha, tem 78, vamos pôr mais um pouco, 92, está. Pronto, vou continuar, e depois vou moldá-los. Pronto, tenho a minha massa então toda dividida, como vos disse, faço 7 com esta quantidade. Tenho aqui o tabuleiro com uma folha de papel vegetal, é importante, até tenho duas, mas é importante colocar em uma, e depois eu vou mostrar-vos na altura de cozer os bagels, porque é que é importante. Nós, eu não sei se vocês já viram, mas os bagels primeiro são cozidos numa panela de água, estão lá em uns 30 segundos, mais ou menos, e depois é que vão ao forno. Pronto, o que é que eu faço? Eu tenho aqui uma das bolinhas de massa, colocar um pouquinho mais de farinha, assim, e agora, o que eu gosto de fazer é, virar todas as pontinhas assim para dentro, ok, assim, e virar ao contrário e bolear a minha massa, que é basicamente, rodá-la assim em cima da bancada, até ela ficar bem lisinha por todo. Como bem vocês não terem muita farinha na bancada, que é para ela ter alguma aderência, vocês conseguirem boleá-la muito bem. Este tipo de raspadores, dão muito jeito, para nós conseguirmos pegar assim, nas nossas bolinhas. Estão a ver? Ela por baixo já está quase toda lisinha. Vou só pôr mais um pouquinho de farinha, e bolear mais um pouco. Vocês para bolear a massa, têm que fazer assim, uma ponchinha com a mão, encaixar a massa, a bolinha de massa, na vossa mão, e ir rodando, para ela ficar bem, bem lisa. Pronto. Vamos ver como é que está por baixo. Está bom. Isto é para mantermos aqui a cadeia de glúten, assim, sem alterarmos, e ficarmos com uns pãezinhos mais fofinhos. Agora vou repetir o mesmo para toda a massa que tenho aqui, e depois vamos dar o formato do bagel, porque tem que ter um buraquinho ali no meio. Tenho aqui a última bolinha de massa, vou mostrar-vos novamente. O que eu faço é pegar na quantidade de massa, colocar um pouquinho de farinha, abro-a, e depois fecho assim as pontas todas para o meio. Fica aqui, assim, esta quantidade, parece um biquinho, aqui. Eu vou ir ao contrário, e depois com a mão em conchinha, agarro-me a massa, e vou boleando, até ela ficar, então, lisinha por todo. Aqui, ó. Por baixo, ela já está lisinha, por cima também, está pronta. Agora, para ficarmos com uns bagels, vamos acabar de os moldar. Eu vou pôr um pouco de farinha por cima de cada um, e também farinha nas mãos, que é para não colar a massa. Sim. Vamos encher o nosso papel vegetal com farinha, e vamos, então, moldá-los. Há pessoas que preferem estender a massa, e cortá-la em forma de disco, eu gosto mais de fazer assim. Então, agora que tenho aqui, a minha massa toda, eu a espalmo, sim, só apertando. Desculpa, não. É só calcar, assim, todas as bolinhas de massa, para formarmos discos. Não gosto de apertar muito, de deixar muito espalmadinha, porque gosto que eles fiquem mais altinhos. Para fazermos o buraquinho do centro, eu estou a usar este bico do pasteleiro, para cortar. vocês podem utilizar, por exemplo, um cortador de bolachas, que seja assim pequenino. É só cortarmos o centro, e depois tirar o excesso de massa, que está aqui, e o nosso bagel está moldado. Com os bocadinhos de massa, que vamos tirar de todos, depois podemos formar um bagel extra. Agora que temos os nossos bagels todos moldados, vamos tapá-los com um paninho, e deixar levesar durante 10 minutos. É só o tempo de repousar. Enquanto eles repousam, nós preparamos, então, a panela para lidar o banho, e pré-aquecemos o forno a 180 graus. Temos aqui o doce de água a ferver. Eu disse-vos que gostava, de colocá-los a descansar, numa folha de papel vegetal, porque assim eu posso cortar, o papel vegetal à volta. E agora, coloco aqui, os meus bagels. Deixo-os cozer um bocadinho, e retiro o papel vegetal, com muita mais facilidade. Ó. Sem os estragar, sem retirar, o formato deles. Posso pôr mais do que um ao mesmo tempo. E eu gosto de os deixar aqui, em água, uns 30 segundos, 40 no máximo. Quando eles já estiverem aqui, há tempo suficiente, uns 30 segundos, como eu vos disse, entre 30 a 40, é só retirá-los do tacho, e colocar no tabuleiro, na outra folha de papel vegetal, que eu tinha por baixo. Estou agora aqui a tirar, os meus últimos dois bagels, aqui para o tabuleiro. direitinhos. E vamos só colocar as sementes por cima, para levar ao forno. Eu liguei o forno, mal comecei aqui a cozê-los, que é para eles já estar à temperatura necessária, para cozer os nossos bagels, para acabarmos de os cozer. Eu tenho aqui clara de ovo, e eu vou passar clara de ovo, por cima dos meus bagels, apenas para conseguir, que as sementes se agarrem a eles. Eu tenho aqui uma mistura, de três tipos de sementes, ou melhor, a semente é a mesma, que é sementes de sésamo, mas têm três cores diferentes. Temos sésamo negro, branco e dourado. Mas vocês podem colocar outro tipo de sementes, que gostem mais. Eu vou então utilizar estas. Passo a clara de ovo, por cima do bagel, e polvilho assim, com sementes. Também podem deixá-los ficar, sem nada por cima. A maioria das vezes eu faço isso. Deixo-os ficar assim, ao natural, sem qualquer tipo de sementes. Então, mal acabo de escozer, coloco logo no forno. Nem sequer lhe passo clara de ovo por cima. Mas pronto, hoje como resolvi gravar a receita, também decidi fazer isto, o mais fiel possível, à receita original. E normalmente os bagels, têm sempre sementes. Por isso, eu escolhi então, usar sementes de sésamo. Pronto pessoal, vou fazer isto neles todos, e vou levar ao forno. Isto demora cerca de 15 minutos, deixa cozer, é rápido, e ficamos com os nossos pãezinhos cozidos. Os meus bagels já saíram do forno, eu deixei arrefecer um pouquinho, no tabuleiro, com papel vegetal, que era para ser mais fácil, de os descolar. E agora, vou deixá-los arrefecer completamente, aqui na grada de arrefecimento. Assim. Estão bem douradinhos, e fofinhos, também hoje muito, muito deliciosos. Como sempre, eu tenho algumas dicas para vos deixar, esta receita, eu consigo fazer uns 7 a 8 bagels, depende mais ou menos do tamanho, mas aí com uns 85, 90 gramas de massa cada um, eu faço uns 7 a 8. E o que é que eu vos aconselho a fazer? A congelar alguns. Façam uma massa, ou podem multiplicar os ingredientes, e fazer duas, e podem congelá-los. Podem congelar também, já cortados a meio, se para vocês for mais simples, retirar do congelador, e colocar logo, na tostadeira, para dar-lhe uma tostadalazinha. Podem colocá-los, diretamente do congelador, então para isso, congelem, já cortados a meio. Mas sim, façam uma quantidade, dejeitosa, e congelem, porque eles são muito bons, e vocês vão querer, comer ao vosso pequeno almoço. Espero que tenham gostado desta receita, não se esqueçam de deixar ficar o like, porque ajuda sempre o canal a crescer, e se são novos por aqui, também subscrevam o canal, e activem o sininho, para serem notificados, sempre que houver um vídeo novo. Temos 3 vídeos por semana, às segundas, quartas e sextas, e pronto, e vocês com as notificações ativas, são avisados, sempre que o vídeo entrar no ar. Bem, eu despeço-me com um beijinho, fiquem bem, e até o próximo vídeo. Tchau!